A CIDADE NO BRASIL O Sr. José Manuel Coelho veio aqui para me fazer uma entrevista, é isso? Não, eu venho aqui lhe fazer uma pequena pergunta. Pois, mas... Meus amigos, ao deputado Coelho e ao bom pastor, seguindo o exemplo de Cristo, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Fazendas de carros, de jipes, desses senhores, que não têm nada que faça, se não só roubar o povo maderense e virem para aqui escarnecer os agricultores, passar nos caminhos agrícolas, como este que temos aqui atrás de baixo, aí com os carros, estragarem os caminhos, abrirem buracos, sulcos, com os rodados dos carros. E os agricultores não podem passar para as suas fazendas, para as suas agrícolas, não podem circular com os seus veículos. E isto é um abuso, as agricultores já têm reclamado na Guarda Florestal. A Guarda Florestal disse que isso quem manda é isso e é o senhor do Parque de Máquinas, que é um fascista, que é o senhor Engenheiro Branco. E esse senhor é que dá autorização, e o senhor também é que é o senhor Municipal de Santa Ana, que é dirigido pelos senhores fascistas do CDS, também estão de acordo com esses safares, com essa rota, portanto, dos compadres, que eles fazem aí esses safares, rebentam com as estradas todas, rebentam com os caminhos... Então, como a música pimba está na moda, nesta música resolvemos entrar nesse espírito. Teve que ser. Pronto, isto foi o seguinte, antes de mais nada, boa tarde ou boa noite para as pessoas que estão a ver. Ah, sei, 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 sei! Na, 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 na! Eu não estou aqui! Não estou aqui! Já sofro da caminha com o ar! Gros ponte, natureza natural. Vamos tentar, vamos tentar, vanificar a camisola. Não vêm à escola! Não vêm à escola! Isso é isto, não vêm à escola, é que não! E eles, infelizmente, cá vão todos! Do lado É um cabrão Sou sempre Sou sempre Estou orgulhoso É um cabrão É dia e noite É dia e noite É um futebol que jogou na hora da passada Foi só por xincalhar, xincalhar Como é que vai ser? Enquanto? Enquanto?